Pessoal, vamos falar sobre a notícia que as escolas na Flórida vão começar a ensinar os perigos do comunismo, os males do comunismo no ensino médio. Então, essa notícia foi sugerida pelo servidor público, Dom Capistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é isso daí. Está aqui no site brasileiro. As escolas vão começar a ensinar sobre os males do comunismo na Flórida. Tem a notícia aqui também na Fox News. O governador DeSantis, que é o governador da Flórida atual, ele vai requerer que escolas do ensino médio, high school, como eles chamam lá, aprendam os males do comunismo, the evils of communism. E, bom, o que eu acho dessa história? Vamos lá por parte. Tem três aspectos que eu quero falar sobre isso. Primeiro, eu acho legal ensinar as pessoas sobre os males do comunismo. Acho que o comunismo fez muito mal em toda vez que foi tentado, que foi implementado na sociedade humana. Em todo lugar que tentaram, o socialismo deu errado, deu ruim. Pessoas morreram, pessoas perderam a vida. Pior, nações foram condenadas à pobreza por muitos e muitos anos por conta dessas práticas abomináveis, essa ideia idiota de centralizar a decisão do governo controlar a economia, de gerar de uns para dar para outros, que no início parece uma ideia muito bacana tirar dos mais ricos para dar para os mais pobres, mas que no final das contas isso se torna, na prática, tirar dos mais ricos para dar para os políticos e amigos dos políticos e, com isso, empobrece toda a sociedade sem chance de dar certo. Como vocês sabem, o Mises já fez um paper em 1921 mostrando matematicamente como é impossível esse troço, como não tem chance do comunismo funcionar. Tem um vídeo lá no Capso Clássico que eu explico detalhadamente por que o cálculo econômico é impossível no socialismo e isso fatalmente leva à ruína econômica da sociedade, né? Então, assim, não tem dúvida nenhuma que o comunismo é algo errado e é sempre muito bom as pessoas saberem dos males do comunismo. Dito isso, eu tenho que botar um outro ponto aqui muito importante. Eu sou contra governo decidir o que vai ser ensinado nas escolas. O que eu acho, isso aqui é um erro do governo ir lá e querer forçar a escola a ensinar matéria A ou matéria B. Lembrem, essa matéria em particular, você pode até concordar com ela, mas o que vai acontecer? No momento que você deixa o governo escolher qual é a matéria que o seu filho vai ter, isso amanhã vai ser usado por outros governos com ideias que você não gosta, né? Aqui no Brasil, a gente já tem uma doutrinação comunista ampla nas escolas que foi implementada não com força do governo, mas simplesmente por mera influência em escolas de formação de professores. É um movimento que existe há bastante tempo e é raríssimo você encontrar um professor que realmente critique o comunismo. Achar que você resolve isso com o governo dando ordem no sentido contrário é errado. Você vai piorar a coisa porque, primeira coisa, uma ordem do governo não vai resolver um problema nítido. O professor que for falar dos perigos do comunismo pode ir lá e falar que os perigos do comunismo são, sei lá, as pessoas ficarem ricas demais e não sei o que lá, né? Você lembra aqueles livros de geografia no Brasil que mostravam, né? Que não no capitalismo o empregado maltratado porque ele trabalha pelo lucro do patrão? Aí mostrava os empregados assim, tudo sofrendo assim. Aí do lado, ah, no comunismo são os próprios empregados que rodam a empresa, todo mundo feliz, assim. Coisa mais idiota, né? Porque no final das contas, no comunismo, ninguém tinha dinheiro, ninguém comia comida, ninguém tinha nada, porque o dinheiro ia para o partidão, para a nomenclatura lá soviética e é assim que acaba acontecendo em todos os países comunistas. Olha Cuba, olha Venezuela, olha para onde está indo a Argentina. Enfim, é o que eu falo. Esse negócio do governo querer forçar a escola a fazer uma coisa é extremamente errado. Isso, no final das contas, vai ser usado por isso, porque isso é uma arma desse pessoal. Essas armas da esquerda, da centralização, do controle, sempre dão errado. E não é só na economia, não. É qualquer coisa. Decisão centralizada sempre dá ruim no longo prazo. O correto é você fazer o seguinte, você ter as escolas livres para cada escola ensinar do jeito que achar melhor. E no final das contas, os pais podem escolher as escolas com aquele tipo de programa que mais agrada a eles. E no final das contas, isso naturalmente vai levar a um ponto de equilíbrio, porque os pais que não querem filhos aprendendo loucuras erradas sobre dizer que não trabalhador, que é dono da fábrica, se dá bem, não sei o que lá, que o lucro do patrão é roubado do salário do empregado, que não tem lógica nenhuma, mais valia um conceito que não tem sentido nenhum. Mas se você se incomoda com esse tipo de coisa, você simplesmente não matricula o seu filho naquela escola. Naturalmente, o livre mercado se encarrega de ter boas escolas para todos os lados. Se você não se importa, você pode ser um professor, você pode ser um pai que não se importa que o seu filho estude numa escola socialista, que no final das contas você ensina para ele em casa também. Enfim, não faz diferença no final das contas. Cada família que vai defender o que acha mais importante. Achar que o governo consegue contrabalançar comunismo com mais comunismo, porque esse tipo de medida não deixa de ser uma medida comunista. Foram os comunistas que inventaram esse negócio de currículo nacional, de base única, de ensino, justamente para fazer a questão ideológica. Então, se não funciona para um lado, meu amigo, não vai funcionar para o outro também. Deixa quieto. A liberdade é a resposta. É deixar cada escola decidir o caminho que quer fazer, fazer propaganda disso. Eu acho que escolas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que fizerem propaganda de que, olha só, não tem doutrinação marxista nas nossas aulas. Olha, a escola particular que fizer isso vai ganhar um monte de aluno, porque o pessoal tem muita carência disso. Aqui no Rio de Janeiro é difícil, você conta nos dedos as escolas que são mais ou menos isentas. Isenta não tem nenhuma, mas mais ou menos fora da esquerda já ganham uma vantagem enorme. A maior parte aqui está a um passo de ensinar linguagem neutra e essas coisas. Então, a resposta para o problema de professores ensinando comunismo na sala de aula não é o governo mandando não ensinar ou ensinar os males do comunismo. A resposta para isso é a liberdade, é deixar cada escola fazer o que achar melhor e deixar o livre mercado decidir o que vai sair daí. Então, por um lado, eu acho bacana essa ideia de criticar o comunismo. Não é muito importante, porque o comunismo é realmente o mal no mundo, é uma ideia errada, que já se provou errado em vários pontos, mas usar uma instrução que é tipicamente comunista, que é esse negócio de forçar a base doutrinária, forçar para onde a escola tem que ensinar, é também errado. Então, portanto, eu sou contra essa medida. O que o governador deveria ter dito é que talvez as escolas estão livres para adotar qualquer base curricular que elas queiram. Ninguém é obrigado a seguir o governo, a base do governo de currículo de ensino. Pois bem. Mas tem um terceiro ponto interessante para tirar nessa história. O primeiro ponto, eu falei, eu gostei. Acho que realmente o comunismo é errado, é bom que as pessoas saibam que é errado. Dois, não gostei de ser obrigado pelo governo, isso não faz sentido, isso só piora, isso é uma arma comunista. Agora, tem um terceiro ponto aqui que eu acho muito importante levantar e mostrar como é que o que eu falo aqui, como a informação descentralizada é distribuída, de qualquer forma, está destruindo essa narrativa socialista, essa narrativa comunista. Veja, não é que as pessoas estão se convencendo de uma coisa ou de outra, mas o fato de elas terem muita informação acaba tornando toda essa ideia do pessoal de esquerda de doutrinar para socialismo inútil. Na prática, isso não ajuda mais em nada. Os alunos veem até muita pressão, muita coisa sobre o comunismo no colégio, mas eles têm outras fontes de informação em que eles veem esses males do comunismo já. E uma grande prova disso é justamente o governador DeSantis. Você vê lá nos Estados Unidos, o pessoal da esquerda achou que o problema era Trump. Que Trump, que tinha mudado a política americana, tinha tornado o pessoal da direita forte, não sei o que lá e não sei o que lá, acharam que o problema era Trump. Assim como aqui no Brasil, a esquerda acha que o problema é Bolsonaro. E eles estão errados com isso. Lá fizeram tudo que tiveram que fazer para tirar o Trump. Tiraram o Trump, ótimo. Aliás, tiraram, mas o cara não perdeu tanta força. Sim, ontem teve um rali enorme em Ohio. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Mas enfim, o cara está forte ainda na política. Mas o fato é, tiraram ele do poder e eles acharam que ia esvaziar esse movimento da direita. E veja, eu acho difícil o Trump voltar, porque o Trump vai ser muito marcado. Então o pessoal da esquerda vai fazer uma marcação muito rígida contra ele. Isso quer dizer que as ideias da direita morreram? Não. O DeSantis é um cara que justamente mostra isso. Ele é um dos cotados para ser o candidato americano-republicano as eleições presidenciais em 2024. Se Trump não pudesse candidatar, certamente vai ser ele. Ele é um cara nacionalista. Ele é um cara de direita. Ele abraça as pautas da direita. Na pandemia, ele foi o primeiro estado americano a não ter regra nenhuma, a permitir as pessoas saírem, não usarem máscaras e coisa e tal. Então, ou seja, repara o problema do pessoal da esquerda. Eles acharam lá nos Estados Unidos que o problema era o Trump. Eles acham aqui no Brasil que o problema é o Bolsonaro. Basta tirar o Bolsonaro que vai tudo se resolver. Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que se tirarem o Bolsonaro vai ser muito ruim para o Brasil. A esquerda vai sofrer um baque muito grande, como sofreu lá nos Estados Unidos com a saída do Trump. Passaram a acusar ele de um monte de coisa. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa, ela dizia Ah, não, esse cara é um conspiracionista, igual invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro, não sei o que lá. E já taxam o cara de um monte de coisa. Resolve o problema? Não, não resolve o que isso claramente é um discurso, é uma narrativa. Não tem base na realidade. As pessoas percebem que isso é deslocado da realidade. O movimento de direita continua forte lá nos Estados Unidos e o Descentes. Com essa ideia aqui, de novo, na minha opinião é uma ideia errada. Não é uma ideia libertária, é uma ideia da direita. Mas repara como isso está fazendo sucesso lá. O cara está sendo cotado para ser presidente americano justamente porque é por encampar essas pautas da direita. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Se tentarem derrubar Bolsonaro, se conseguirem derrubar Bolsonaro, eu não descarto nada. Eu acho pouco provável, mas descartar eu não descarto nada. No final das contas, eles estão achando que o Bolsonaro é o problema. Que o Bolsonaro acabou, vai acabar a direita no Brasil. Não vai. A direita, quem levantou ela, não foi Bolsonaro. Foi a informação descentralizada e distribuída. Não tenha dúvida se Bolsonaro cair ou se não conseguir se eleger em 2022, vai ser algo muito ruim para a direita. Não tenha dúvida. Até porque se ele não se eleger em 2022, vai ser Lula. Não tem outra alternativa. É um ou outro. No final, o que mudou na sociedade não foi Bolsonaro que surgiu, não foi Trump que surgiu. O que mudou foi justamente as pessoas conversando umas com as outras e chegando a conclusões próprias sobre a política, independente de posicionamento de rede globo, da informação centralizada que vinha antes. Então, isso não vai acabar. Se aqui no Brasil o Bolsonaro cair ou não se reeleger em 2022, vamos ter Lula, vai ser terrível, não tenha dúvida, vai ser uma merda. Mas não tenha dúvida que surgem outras lideranças de direita como estão surgindo nos Estados Unidos. O problema dos esquerdistas nunca foi Trump, nunca foi Bolsonaro. Eles atacam essas pessoas como se elas fossem um problema. Mas o problema é a informação descentralizada. E esse problema não vai acabar. Ao contrário, esse problema é o que vai matar a esquerda no longo prazo. Não são essas ideias idiotas de definir o que cada um tem que aprender que vai fazer alguma diferença. O que vai fazer diferença é a informação descentralizada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, e você pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.